Mais uma introdução Mais uma introdução Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Spiral the Dragon Alguma coisa, não lembro qual o nome desse Spiral, mas Year of the Dragon É o ano dragão Então esse bicho aqui entrou aqui, eu tinha... Precisa de 10 ovos para entrar nesse lugar E eu tenho 10 ovos, então eu entrei Tá bom Isso aqui Ah, não dá para quebrar Batendo, não dá para quebrar esquentando Então, possivelmente você não deve quebrar Mas, sei lá, vou falar para esse bicho primeiro Porque... Sempre os rhinos estão estragando alguma coisa E como eles tem escudinhos Então tem que dar cabeçada neles Esse aqui não tem escudinho Então tem que tacar fogo nele É uma métrica muito interessante desse jogo É uma variação do... Tá de calça nós abaixo, tá de saia nós levanta Tá com escudo Nós da cabeçada Tá de chicote Nós tacar fogo É, eu acho que faz sentido Ok Eu acho Na real Ai, eu vi um espadadão na minha boca Não posso acelar Ah, se eu apertar triângulo Não, foge, foge, foge Preciso me preparar melhor Às vezes Se eu apertar triângulo Eu viro Na direção que eu gostaria de estar virado Aqui dá para fazer alguma coisa? Parece meio quebrado, né? Não deve ter nada não Tá Ele me alcança Rapaz, tá lá embaixo Tá bom Não Não consegui fazer na moral não Não mesmo Tá bom Dei uma rasteira em todo mundo Agora Dessa vez Eu realmente consigo Ai Ok Tem um bagulhinho ali Com dez negócios Ui Tá Consegui um ovo Que eu nem esperava conseguir por aqui Mas tá tranquilo Não irei reclamar Aqui Essa fase Tá ficando mais dificinha Ok Tá Então A vida dele Ah É Realmente A minha vida É a vida do meu bichinho Pô caraca O bicho matou o bicho E eu matei o bicho Tudo bem Acontece Nossa Não 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 vai direto Não Pô Queria que as moedas Servissem alguma coisa Para isso também Tá Eu vou tentar pular Aquele negocinho ali Primeiro Tem um caminho Tem um caminho Para cá E tem outro caminho Para cá Ah merda Para mil Para mil Tinha matado Ele Já Aqui Tem ali em cima Esse bicho Saleiro Sei lá Que que foi Tá Ele vai me dar um ovo Muito bom Ovo é bom Curly Curly na casa branca Ah Aqui já É meio que O final da fase Mais ou menos Mas também Tem outros cantos Dessa fase Tipo Aqui É o que Embaixo Não sei Tá É uma coisa Que eu não posso Fazer agora Por algum motivo Ai Se eu estou verde Isso é bom Tá Eu consegui uma chave Consigo voltar Aqui Tá Consigo Opa Taca raio Obrigado Não Nossa Eu Que merda Eu Apertei o botão Muito errado Ah Aqui O início Ué A chave Que eu peguei Ah não Tá aqui Comigo Sim Fiz tudo isso Pra ganhar Gemas Entendi Satisfeito Não Mas entendi Opa Tem um bagulhinho Aqui Mas eu tinha visto Porção Por aqui Ai Tá ali Ok Desse canto Pra lá Eu consigo Pular Consigo Murso Agiota Do caramba Tá Ok Vamos lá Aqui tem Dois ladrões De ovos Pelo visto Vamos indo Tá Qual foi Amigo Primeiro que eu nem sei Como que eu tô De vida Não sei Eu acho Que azul É cheio Amarelo É médio E verde É ruim Isso aqui É o que Tá Não dá Pra quebrar Isso assim Tá Primeiro quebrar Essas paradas Aqui Quem que tá fazendo Vem duas coisas Parece que tem um Curupira Por aqui Fazendo Uau Vem um ladrão E Vem um ladrão De ovo Aqui Vem um ladrão Vem um ladrão E aí 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 Ah, mas tu vai levar uma galha forte. Toma ali, brincadeira. Moira! Ok, tudo certo. Tá. Tem mais um negócio, mas também tem um canto aqui que eu não sei se... Vou dar uma explorada a mais aqui embaixo. Antes de progredir ali, ó. Várias geminhas dando bobeira. Estou aumentando uma coisa. Como é que quebra isso aqui? Será que vai quebrar automaticamente quando eu pegar os dois ladrões? O porra da imóvel. Eita desgraça. Agora a pista tá com aceleradores. Se eu correr normal, eu corro normal. Caceta, meu irmão. Não dá pra correr normal aqui, não. Eita. O que que foi isso que aconteceu? Mas agora... Mas agora... Oh, foi. O ovo tá lá embaixo, tá? Consegui pegar o Kermit. Que deu um Muppet. Ok. Eu acho que é só isso mesmo que tem por aqui. Dois ovos foram salvos. Eu acho que eu... Eu acho que eu... Ao menos até onde eu sei, eu consegui explorar tudo dessa fase. Foi uma fase difícil. Eu vou ver como é que é o Active Mode. Eu acho que é o Active Mode é melhor, né? Talvez. Tá, vamos pegar as medinhas aqui perto. Isso aqui significa o quê? Ah, também tem uma coisa que eu posso afundar pra nadar. Ih, achei mais um ovo. Bruce. Hello, Bruce. Eu posso ficar o quanto eu quiser na água? Ah, eu nem posso usar a cabeçada na água. Fogo não consigo, né? Faz sentido. Então, se eu aperto o X, eu nado meio que... É, eu meio que nado, né? E quadrado... Ele dá esse... Mesma coisa, né? A cabeçada que ele dá fora da água. Estou me sentindo naquele filme da Disney, nada. Do dragão avatar. Ok. Só terminar de pegar algumas paragens aqui e decidir pra onde eu vou depois. Alguma coisa... Tem essa opção, né? Alguma coisa Speedway. Tem alguma coisa aqui dentro também que eu posso ir. Qual é dessa... Isso aqui que tá vendo? O que que tá vendo? O que eu vou falar com esse doido aqui? Ah, tá. Então, tem cinco mundos. Eu tenho que ajudar as pessoas dos cinco mundos pra... Entrar no balão. E eu... Peraí, deixa eu ver... É, realmente eu tenho... Eu tenho dezenove, eu acho, ovos. E aqui precisa de catorze pra entrar. E eu vou estar entrando aqui no próximo episódio. Então, até o próximo episódio. É, nóis! Tchau, tchau.